Alô, e aí? E aí, meu querido, bom, mano? Tudo bem, mano? Cara, eu tô mega nervoso, véi. Não, eu entrei na tua live, a primeira coisa que apareceu é você falando que tava se cagando, mano. Mano, eu tô me cagando inteiro, véi. Eu acho que eu vou... Você é louco, véi. Parece que eu tô meio laxante, véi. Pô, tô com medo... Sabe qual é o meu medo? Meu medo é que, tipo assim, minha comunicação é horrível. Aí eu tenho medo de, tipo assim, atrapalhar alguém porque eu não sou um cara da construção nem do PVP. Eu sou o cara do carisma, só que fazer carisma com outra língua, sem saber falar, é difícil. Aí fudeu. Não, mas você não sabe inglês? Inglês, espanhol, não? Não, porra nenhuma, Florevo. Você nem fala português... Mas não, um espanholzinho, mano. Espanhol, pô. Hablas? Hablas nada, eu tô abrindo é nada, pô. Portunhol, mano. Se você... Portunhol... Gabi, tu é solteiro, mano? Não, eu sou casado, caralho. Aí é complicado, mano. Porque normalmente o pessoal treina o portunhol, é quando tá desenrolando gente aí da outra língua, né, mano? Não, não, não. É complicado, você não teve essas aulas, mano. Aí eu fico imaginando, assim, se eu prejudicar a minha equipe, Florevo, eu queria cair com os brasileiros pra não prejudicar, pô. Tá ligado? Cara, mas é... Então, mas não tem muito o que conversar também, né? É torneio de morte, mano, é pra matar os outros. É de morte, vai ser porradaria total. É porra... Eu acho que... Eu não sei. O 1 foi porradaria total, não tinha conversa. Você conversava com o seu time e o resto... Só que esse é um por cada um por... Eu não sei o que vai ser, não, cara. Acho que você tá fudido, na real, velho. Legal, pô. Eu já não tava com vontade de cagar agora mesmo. Tá suero. Não, tá tranquilo. Não, mas... Ô, Gabi, me explica essa porra. Como é que tu é treinado no roleplay de GTA? Você tá acostumado a lidar com... Mas, mano, porra... Com gente com a uma pontada pra tua cara, mano. É, mas aí a boca é minha. Vai morrer, filho da puta. Eu vou te queimar. É assim, caralho. Agora, como é que eu falo que um cara vai morrer, que eu vou queimar ele, que eu vou dar um tiro no Minecraft, velho? Não tem como falar isso, Florevo. Não existe, mano. Tem, porra. Tem, mas... Eu vou falar, mano. Suvaca no chão, a casa caiu. Porra, o cara vai entender. Vai aparecer a tradução lá. Suvaca no chão, a casa caiu. Tudo errado pro cara, velho. Não, a tradução é boa. A tradução é boa, mano. Pode confiar, mano. Pode confiar. Não dá, pô. Não tem nem nada. Assim, eu acho que vale a pena, talvez, evitar só algumas coisas que talvez a tradução não saiba falar. Por exemplo, se você falar que a boca é sua, mano, ele vai achar que tá falando da sua boca, entendeu? E não... Ele não vai entender o contexto de drogas, mano. Então, mano. É por isso que eu tô falando, mano. Eu não vou falar nada, mano. Meu time vai ser assim, oi. Vai ser igual eu chegando num colégio que eu nunca vi na minha vida, conhecendo alguém. Oi, oi. Tudo bem, gente? Todo mundo sem graça, velho. Cara, mas aí você percebe, velho. Isso daí você tá me provando um ponto que eu sempre repeti pra todo mundo, velho. Que o Minecraft é jogo de gente grande, mano. Você tá acostumado a lidar com o traficante e tá nervoso de tirar a porrada de PVP de espada do Minecraft. Mas é isso, mano. Tá, pô. Eu tô com medo de prejudicar meu time. Se fosse eu por eu, eu tava, mano, dedo no cu e gritaria. Foda-se, mano. Se o cara viesse raio, eu ia falar raio. Caralho, toma. Tapa, tapa, tapa. Mas faz isso. Mas não é torneio de amigo, Gabi. É pra você fazer isso mesmo. Vai ser o melhor conteúdo que você vai poder providenciar, mano. Porra, meu time, pô. O cara vai falar só que é o teu time. Eu vou falar o quê? O cara, pare, pare, pare. E eu entendendo assim, é pra parar ou é pra... Caralho, não entendo nada, pô. Não, mas é, pô. Stop, você sabe, pô. E aí você já sabe. Inglês é stop. Em espanhol é... Pare. Tipo isso. Ai, caralho, eu tô nervoso. Mano, eu instalei. Eu acho que nem minha skin foi, mano. Eu troquei, mas ela não atualiza. Tu manja disso no... Ah, tu tem que fechar e abrir, não? Tem que fechar e abrir o jogo? Eu fechei e abri. Eu fechei e abri o launch. Mas você entrou na skin, colocou e mandou usar? Aqui, tem que clicar em usar também. Calma aí. Eu cliquei em conta, mudar skin. Não, eu mudei. Tanto é que ela tá carregada com essa nova. Sucesso no upload skin, mano. Caralho, falaram que tem times, mano. Tu sabe qual é o teu time? Eu vou te dar a boa, velho. Eu vou te ajudar, velho. Se for o teu... Já liberou qual é o time, não? Eu vou clicar jogar aqui, mano, pra ver se minha skin tá de boa. Acho que já pode, né? É, se tiver liberado aí, você vai lá. Ô, mano, não tem como a gente fazer um pixizinho aí pra tu entrar no meu time, não, velho? Humilde? Também que o cara deve tá montado na grana, né, velho? Aquele bonezinho, aquele óculos ali, deve comprar a minha casa e a sua junto, companhão. Que boneco, que boneco, que boneco e óculos? Do... Da Lenora, pô. Ah, do Quacket? É, pô. Tu quer comprar o Quacket? Nossa! Nossa! Nossa, a moeda é de valorizada, né, mano? Não é a moeda, mano. Não estamos falando de moeda. Você não tá entendendo, mano, que o Quacket é foda, mano. O Quacket é complicado, mano. O Quacket é muito gringo. Ele é amigo do MrBeast. Ele é BFF do MrBeast? Fudeu. Eu já vi ele gravando essa parada com o MrBeast, mano. Então, tipo assim, o MrBeast no último vídeo jogou um trem num buraco, mano. Se você comprar o trem e der o buraco pro Quacket, talvez, mano. Alguma coisa você consiga aí, não sei. É um F, pô. É, não. Não dá, mano. Não dá, não. Qual que é a boa, então? Mas o Quacket é um amor, cara. Dá pra você fazer amizade com ele, uma amizade forte, e aí pedir pra ele, cara. Algum adianto. Pede pra ele te dar uma... Ele vai mandar... Eles são bem, assim... Ele fala muito palavrão, nada a ver. É, o Quacket, ele... Tipo, como ele tá lidando com muito público de fora, ele toma muito cuidado pra não fazer alguma coisa que o pessoal vai ficar chateado. Mas, quando ele tem intimidade, ele xinga pra caraca. Se você chegar e falar aí, amigão, vai tomando o cu, ele vai entender legal. Se você falar em espanhol... Ah, como é que ele vai tomando o cu? Ah, aí, amigo! Hã? Vai dar ali o cu, manito? Pinte e penderro. Pinte e penderro. Pinte e penderro. Cê é louco. Mano, eu tô um ano gravando o QS&P. Eu não aprendi nada de nenhuma outra língua. Só xingar. Eu sei xingar em francês, inglês e espanhol agora. Em espanhol, você pode mandar pinte e penderro. Não vou fazer isso, mano. E se tiver algum francês lá, cê fala pinte e cu. É, não, é... Ah, não esqueci. É, não, francês eu esqueci mesmo. Mas vai nessa, mano. Bom, então, é isso, né? Não tenho nenhum que farmar, então. Vai ser porradaria. É, né? Pô, Gabi, cê tá lascado, cara. Assim, sendo bem sincero. Se tiver o que farmar... Porque, provavelmente, ó, no outro era assim. Era liberado ali, a gente ficava junto, bonito. Todo mundo no mapa e tinha os times. Aí os times tinham que catar recursos pra ficar forte e cumprir missões. E aí, nessa parada, rolavam os PVP no meio do caminho, entendeu? Sim. Cê acha quem é o seu time, reza pra você estar no time ou do Etoar, que é um pepino verde, é um maluco que é francês. Ele fala francês e inglês, né? Vocês não vão conseguir se comunicar. Porra, mano. Cara, acha o Bruninho Nitz, mano. Ele é analfabeto também, não fala mais nenhuma outra língua, mano. Só fala português, mano. Português, mano. Sabe qual é a diferença do Bruninho? É que o Bruninho, o cara vai falar assim, ó. Faz isso, tá aqui, pulo, 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 pulo. Bloque, não sei o quê, cara. O maluco vai saber. Eu vou ficar assim, como é, amigo. Eu vou olhar pro cara e vou falar, irmão, calma aí, pô. Eu sou esforçado, pô, tá ligado? Eu sou esforçado. Entendeu? Porra, cê me bota assim, uma semana pra fazer um treino. Eu sou esforçado. Cê me botar uma semana pra fazer um treino, eu viro outra pessoa, pô. Então beleza, cara. Vamos derrubar uma montanha, então, Gabi? Ai, eu derrubo. Animo demais. Derruba porra nenhuma. Eu vi, eu vi, eu vi tu fazendo um react lá e tu falando assim. Tu acha que eu ia ficar aqui derrubando um bagulho um bilhão de hora? Não ia nem fudendo. Mano, eu ia contratar um chinês pra mim, mano. Certeza, velho. Não ia ter como, pô. Cê é louco, pô. Não dá, pô. Aquilo ali é um trabalho de corno, pô. Tá maluco. A montanha não acaba louco. Calma aí, calma aí, calma aí, porra. Cê tá um corno que cê tá sem filho, sou eu, pô. Mano, eu vou tentar entrar aqui e seja o que Deus quiser, mano. Valeu, hein? Boa sorte aí, velho. Valeu, valeu, Fred. Obrigadão, pô, moral. Valeu, Gabi. Valeu, valeu, mano. Muito bom conhecer o Gabi, mano. Ele é muito gente fina, ele é muito engraçado, velho. Ai, chat, muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou empolgado, velho. Vai ser legal. Eles vão criar um conteúdo bom, mano. Com certeza o Forever não me ajudou com porra nenhuma. Mas tudo bem. É que morar não, mano. É só pegar uma. Do you mean the other thing that you see to my enemies? Do you see other enemies? Do you have any translations?